O Brasil é um dos maiores produtores de lixo eletrônico do mundo. O Brasil é um dos maiores produtores de lixo. O Brasil é um dos maiores produtores de lixo. O Brasil é um dos maiores produtores de lixo. O Brasil é um dos maiores produtores de lixo eletrônico do mundo. Mas, a partir de agora, vou adotar isso como regra. A gente está discutindo a agenda SG, em que muitas coisas são novas para as empresas de telecomunicações, mas muitas coisas já são bastante bem conhecidas. É uma agenda que está desenvolvida e amadurecida em boa parte do setor de telecomunicações, que, por sua vez, também é um grande viabilizador dessa agenda SG em outros setores da economia. E, por isso mesmo, é um tema muito relevante e que, pela primeira vez, a Teletime está trazendo para vocês. A gente já teve um primeiro painel, como vocês acompanharam, discutindo essa agenda dentro da estratégia corporativa das empresas. Então, qual é a prioridade, quais são os desafios, quais são os impasses que as empresas enfrentam e quais são os benefícios que isso traz, não só para o setor, mas para a sociedade como um todo. E, agora, a gente vai mergulhar, a partir dos próximos painéis, em alguns pontos mais específicos da agenda SG. Especificamente, agora, a gente vai falar dos desafios de inclusão, equidade e diversidade dentro das empresas. É uma questão sempre muito complexa, porque envolve várias nuances, envolve questões de gênero, envolve questões raciais, envolve pessoas com deficiência, envolve uma série de variáveis que precisam ser abordadas e endereçadas de maneira adequada e políticas específicas que precisam ser estabelecidas por cada uma das empresas. Mas, como norte geral, existe o propósito de fazer com que as empresas sejam mais inclusivas e sejam mais igualitárias no tratamento das diferentes camadas da nossa sociedade, das diferentes representações da nossa sociedade. É isso que a gente vai tentar entender aqui. Para participar dessa nossa discussão, nós temos a Marise de Luca. A Marise de Luca, hoje, é coordenadora da área que cuida de programas de conectividade do Grupo Mulheres do Brasil, um grupo que tem justamente como propósito refletir sobre a participação das mulheres, incentivar a participação das mulheres em diferentes áreas da economia, não só do setor de telecomunicações. Mas a Marise é a nossa especialista em telecom. Obrigado pela presença aqui, Marise. Temos a Manuela Osório, que é diretora de Comunicação e Cultura Organizacional da Oi. Obrigado também, Manuela, pela participação aqui conosco. Temos a Carolina Sierra, que é gerente de Cultura e Inclusão da Vivo. Carol, obrigado pela participação. E temos a Débora Raiz de Oliveira, que é gerente de Diversidade e Inclusão da TIM. Então, todas as nossas principais operadoras de telecomunicações aqui representadas na nossa mesa. E aí, vamos começar com uma passagem geral sobre como que cada uma das empresas, cada uma de vocês, tem endereçado essa questão da inclusão e da diversidade dentro das suas respectivas áreas de atuação. Marise, eu vou pedir para começar contigo, lembrando que você não é uma operadora de telecomunicações, então você fale como que essa agenda, especificamente, tem pautado o Grupo Mulheres do Brasil, que tem justamente esse propósito, mas como que o setor de telecomunicações, o setor de conectividade, se insere dentro da agenda de vocês. Obrigado pela participação. Marise, a palavra está contigo. Bom dia a todas e todos. Eu sou Marise De Luca, eu sou mulher branca, de cabelos castanhos, cabelos compridos, eu estou usando uma blusa azul, um brinco pendurado aqui branco, eu estou usando óculos, e eu tenho um fundo branco e cinza. Eu agradeço mais uma vez ao Samuel pelo convite, agradeço e cumprimento as minhas colegas de painel, agradeço a Regiane também que está fazendo aqui a interpretação em livras. Bom, o Grupo Mulheres do Brasil, o Grupo Mulheres do Brasil, ele foi criado em outubro de 2013, nós estamos fazendo nove anos na próxima semana. Ele é liderado pela Luiz Helena Trajano, e ele é composto de mais de 110 mil mulheres, de vários segmentos, tanto no Brasil, quanto no exterior. Essas mulheres se reúnem em torno de 20 causas, com o propósito incomum, de serem protagonistas na construção de um país melhor. É um movimento suprapartidário, a Luiz até fala, nós somos o maior grupo político suprapartidário, com interfaces, com todos os grupos da sociedade brasileira, utilizando o protagonismo feminino, e a força do grupo. Todas as nossas ações estão alinhadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 da ONU. Nós acreditamos que a sociedade civil organizada é que faz a mudança sustentável e duradoura no país. Então, nós trabalhamos com todos os governos, de todas as esferas, e com a iniciativa privada, trazendo cidadãos e cidadãs para o centro das discussões e ações, em causas de Estado para o Brasil. Nós não reinventamos a roda, então fazemos parcerias com outras entidades para as nossas causas, e colaboramos também para a elaboração de políticas públicas. Dentre as 20 causas do Grupo Mulheres do Brasil, eu selecionei algumas que estão mais diretamente relacionadas com a pauta de hoje. Claro, nós temos também uma causa, que é a sustentabilidade, mas eu vou tratar aqui daquelas que visam assegurar maior representatividade, igualdade de oportunidades e equidade, não só para mulheres, mas para diversos públicos. Então, algumas delas. Por exemplo, nós temos uma causa, que é a 60 a mais. Aqui nós tratamos de temas de mulheres de mais de 60 anos, por exemplo, como longevidade, e também tem um grupo de empreendedoras maduras. Tem o Grupo Meninas do Brasil, para meninas de 14 a 21 anos, e um dos exemplos aqui do que nós fazemos, elas têm uma campanha que chama Elas Vendem, coisas que elas preparam. Existe uma causa que é 80 em 8, que é para levar mais mulheres para conselhos de administração. E o nome 80 em 8, que é para que a gente faça, em 8 anos, o que demoraria 80 anos para ocorrer naturalmente. O Comitê Mundo Digital, que é onde eu sou líder, onde eu trato dos assuntos de conectividade, por causa de toda a minha história de telecomunicações, esse trata de atrair mais mulheres para a área de tecnologia. Existe uma causa ligada ao grupo LGBTQIA+, e aqui nós temos parcerias em programas de capacitação e empregabilidade. A causa de igualdade racial, tem programas de capacitação e mentoria para meninas e mulheres pretas, pardas e indígenas, uma causa de inserção de refugiados com programas de capacitação, empreendedorismo e empregabilidade, e inclusão da pessoa com deficiência. E aqui são programas, e um deles que é muito interessante, é um projeto Conhecer para Incluir, que é dar o conhecimento, levar, orientar sobre a necessidade, de falar de habilidades e tratar também sobre capacitismo. Então, para finalizar essa apresentação inicial, só para deixar claro logo de começo, o Grupo Mulheres do Brasil defende, sim, a política de cotas afirmativas, mas como um instrumento temporário para corrigir distorções históricas. Mas nós sabemos que apenas as cotas não são suficientes. Por isso, nós trabalhamos em todas essas causas. Obrigado, Marise. Obrigado pela sua primeira intervenção. Acho que serviu para a gente ter uma boa ideia da atuação de vocês, de alguns posicionamentos específicos, como esse que você colocou, das cotas afirmativas e das ações que podem ser implementadas. Acho que vai dialogar muito bem com as iniciativas que cada uma das empresas aqui colocadas vão trazer e já estão implementando. A gente vai fazer esse contraponto na hora que a gente chegar na fase de debate. Mas vamos continuar aqui na nossa rodada. Manuela, queria que você falasse um pouquinho sobre a Oi, que tipo de iniciativas que vocês estão adotando, como é que essa pauta da inclusão e da equidade se insere dentro da agenda de vocês. Oi, bom dia. Obrigado, Samuel. Marise, ótimo ouvir você. Bom, vou começar também fazendo uma audiodescrição. Eu sou mulher, pele clara, meu cabelo é liso, está preso no rabo de cavalo. Eu estou usando óculos que não tem armação, então ele fica meio transparente no meu rosto. Um brinco assim em formato de gota, em prata. E eu estou com uma blusa de gola rolê verde. O fundo, atrás eu botei um fundo da Oi, que vamos levar a vida digital para todos. Então, é um fundo verde com degradê no meio, tem uma cor meio amarela, parece que é assim, como se eu estivesse brilhando no centro de uma fibra ótica. Enfim, essa aqui é a minha descrição. Além disso, eu acho importante falar que eu tenho 48 anos, um filho que vai fazer cinco anos semana que vem, Luiz Alberto. Então, eu tenho os desafios da maternidade mais tardia, um e o único filho, ainda rodando uma responsabilidade enorme de criar o homem do futuro, como mulher, hoje em dia. Então, vamos lá falar da Oi. Então, o que eu queria comentar com vocês é o seguinte, diversidade na Oi, ela não é uma responsabilidade só da minha área. Então, hoje eu estou até um pouco nervosa, porque eu estou representando mulheres incríveis que trabalham dentro da companhia. Eu queria falar muito rapidamente para vocês entenderem como esse tema não é uma área, não é um programa. adoraria dizer que é uma filosofia, que eu acho que é isso que eu busco como responsável por comunicação e cultura, mas eu posso dizer que diversidade é uma plataforma na Oi. Então, por exemplo, hoje eu estou representando a minha par, a Ariane, que é diretora de atração e retenção de talentos, que faz programas incríveis de atração de jovens talentos com direcionamento para mulheres em tecnologia, formação de novas desenvolvedoras aqui dentro. ela faz todo um sistema de atração e de currículos às cegas. Enfim, tem um trabalho incrível que esse time está fazendo. Eu estou representando o Alexandre Barros, que é o diretor que cuida de todas as nossas áreas de benefícios, mas que dentro dessa área tem um programa de qualidade de vida, gente, que é lindo e que foi uma plataforma muito importante durante a pandemia e que faz de um acolhimento. Não são grupos de afinidade, são grupos de apoio, de um acolhimento, porque quando a gente transcende a inclusão, digamos, dos marcadores identitários e a gente traz um pouco do indivíduo, do acolhimento, das dores da companhia, a gente cria um ambiente mais colaborativo e mais seguro para a gente trabalhar a nossa evolução na jornada da diversidade. Aí eu estou representando também a Renata Bertelli, que falou hoje de manhã no painel de ESG, que está fazendo um trabalho de compliance, de sustentabilidade, de governança incrível, que lidera a nossa comissão de ESG, onde hoje o tema de diversidade alçou para essa comissão e isso transcende um pouco a nossa área de pessoas e cultura, da qual a diretoria é onde eu faço parte. Eu estou falando em nome da Sarah Crossman, que é a nossa diretora do Futuro, que há 20 anos faz inclusão digital e um trabalho belíssimo de educação. Então, isso são algumas pessoas que eu estou mencionando e que, de certa forma, todas estão conectadas a essa plataforma de diversidade na Oi, que hoje a gente trabalha com um grupo multifuncional. Então, a gente tem um grupo de vários profissionais de diversas áreas que discutem as iniciativas de transformação organizacional e de comunicação de forma alinhada, interno, externo e no institucional. E eu, agora eu, eu sou a pessoa responsável por comunicação interna da companhia, então eu tenho toda uma máquina para poder propagar as diretrizes, para iniciar diálogos e sou responsável pelas ações, digamos, mais afirmativas do ponto de vista de ambiente organizacional interno, de inclusão, de diretrizes culturais, de liderança. Um dos pilares da minha área é desenvolver a liderança. Então, a diversidade na Oi, ela transcende o programa que também está na minha área e ela, ela permeia toda a minha estratégia de endomarketing que também está na minha área de, de, de inclusão e de relacionamento interno, permeia a estratégia de liderança onde a gente faz desenvolvimento de liderança para gestão humanizada que traz esse tema e permeia toda a parte de comunicação interna. Então, hoje eu posso dizer que a diversidade está muito espalhada, os principais programas, nós temos os programas de capacitação, nós temos os programas de comunicação e combate aos viés inconscientes, nós temos, a gente antigamente era organizado pelos pilares de capacitismo, gênero, raça, orientação ao afeto sexual, hoje a gente não está mais organizado nesses pilares, a gente se organiza em três pilares importantes, que é o pilar institucional, que é a integração da diversidade no propósito da nossa marca, a nossa marca tem um valor, tem um propósito humano de ser uma marca mais humana, mais humana não, uma marca humana, a gente tem o pilar de ambiente interno e colaborativo, que é onde eu atuo muito fortemente na cultura organizacional, como que a gente trabalha isso, e a gente tem o pilar de ESG, onde a gente assume compromissos, todo organizado pelo time de governança em relação ao futuro da sociedade. Se a gente parar para pensar, a gente faz um grande trabalho dentro da companhia de transformação cultural com o objetivo de promover a transformação social. Então, a gente tem treinamentos, palestras, a gente tem políticas, a gente tem processos, a gente tem parcerias, a gente acabou de fazer o nosso censo de diversidade, equidade, inclusão, enfim, tem uma série de frentes que a gente trabalha. Eu não vou me estender, porque a gente vai ter oportunidade de falar dos nossos projetos na conversa. Para mim, o que eu achava importante era dizer que na Oi, graças a Deus, isso não é só minha responsabilidade. Eu estou aqui representando várias áreas e eu estou, assim, até pouco nervosa para não errar nas coisas que eu vou falar, mas eu queria agradecer a oportunidade de estar com a Carolina, com a Débora, com a Marisa e com o Samuel aqui hoje para a gente conversar e aprender junto e trocar. Obrigada pela oportunidade. Maravilha. Obrigado, Manuela. Pode ficar tranquila, a gente não vai falar nada aqui que vai criar nenhum tipo de melindra interno, pelo contrário, acho que todo mundo vai ficar muito feliz com, pelo menos, pelas prévias que eu já tive com todas vocês com relação ao que a gente vai acabar apresentando aqui. Acho que só tem motivos de orgulho aqui, não tem, claro, tem perrengues internos também, mas no cômputo geral é sempre muito positivo. Carol, queria ouvir um pouquinho como é que essa questão da inclusão se insere na agenda da Vivo. O Renato falou rapidamente sobre isso na apresentação inicial que ele fez, mas queria que você agora detalhasse um pouquinho mais. Bom dia, Samuca, obrigada. Bom dia a todas, todos e todes. Eu sou Carol Sierra, sou uma mulher parda, de pele clara, tenho o cabelo cumprido, ele é enrolado, hoje ele está um pouco mais selvagem do que enrolado, estou com um brinco branco cumprido também, uma camisa branca e um pendente preto e branco, estou com um fundo digital do Vivo Diversidade, que é o programa da Vivo sobre o tema, que tem um pedacinho do nosso manifesto de diversidade, mais empatia, menos preconceito, e o principal tema que a gente leva nas ações culturais, que é o Quem Vive Sabe, porque a gente acredita muito que quem vive a diversidade sabe o valor que ela traz para os nossos relacionamentos, para o nosso negócio e para a nossa vida pessoal e profissional. Aqui na Vivo temos um propósito muito claro, que é o digitalizar para aproximar, um propósito que tem na sua essência um DNA que observa e é baseado em todos os critérios do ISG. A diversidade existe na Vivo desde a sua criação, quando a Vivo surgiu, os bonequinhos vivinhos de várias cores, eles representavam a diversidade regional e a gente tem evoluído na representatividade dessa diversidade internamente. O programa de diversidade tem hoje quatro anos, desde 2016, na verdade, a gente é signatário dos princípios de empoderamento feminino da ONU, a gente estabeleceu um programa estruturado a partir de 2018 com uma governança clara que tem o apoio direto da alta gestão. Acho que isso é importante em todos os programas e acredito que faz parte da realidade de diversas empresas, um programa de diversidade para conseguir ser efetivo e realmente influenciar a cultura precisa desse olhar de prioridade da gestão e de estar dentro da estratégia de negócio e de cultura da companhia não apenas ser um programa apartado. Então, a gente tem um programa que tem uma governança com sponsors para os pilares que a gente acompanha. A gente tem hoje cinco pilares, pessoas com deficiência, LGBTI+, mulheres e raça. A gente tem também o pilar de 50+, então, a gente olha também as questões geracionais e como essas questões se colocam no dia a dia da carreira das pessoas. Todos esses pilares, principalmente os quatro primeiros que eu falei, tem grupos de afinidade, sponsors e co-sponsors que apoiam e ajudam a acelerar as ações de cada um desses pilares e representam também as diversidades que a gente quer crescer na companhia. A gente tem metas claras para todos esses pilares também, de metas que impactam o bônus executivo, principalmente a meta de gênero, de aumento de mulheres em cargos diretivos, essa é uma meta que impacta o nosso bônus executivo. A gente tem hoje 33% de mulheres no nosso conselho administrativo, uma delas uma mulher negra, então, a gente tem crescido bastante nesses quatro anos e tem tido muita evolução nos nossos indicadores a partir das ações que a gente tem implementado na companhia. Ainda tem um caminho muito cumprido para ser trilhado e acho que a minha maior felicidade é realmente estar aqui numa discussão do mercado, falando sobre quanto esse tema precisa ampliar o que a gente constrói dentro das companhias e também influenciar a nossa cadeia de valor, influenciar os nossos parceiros, influenciar todo mundo que faz parte desse mercado, para que ele realmente corrija desequilíbrios que existem até hoje nas representações das empresas. Temos ações afirmativas para cada um destes pilares, então, eu vou destacar duas que estão no ar nesse momento, o nosso programa de treine, que é um programa que tem 50% das suas vagas afirmativas voltadas especificamente para profissionais negros, e uma feira de recrutamento de profissionais com deficiência com mais de 300 vagas abertas exclusivas para estes profissionais em todo o Brasil, então, são duas ações específicas que a gente tem feito. Internamente, temos ações de desenvolvimento de carreira para mulheres, pessoas com deficiência e profissionais negros, contratação de profissionais trans e metas de aumento desse público dentro da nossa companhia, com utilização dos nomes social, no crachá, no e-mail, e muita visibilidade e representatividade quando a gente fala sobre a importância da inclusão dessas pessoas dentro do nosso dia a dia, e contratação também de 50 a mais nas nossas lojas e pensando como ampliar o acesso à tecnologia para esse público também, como é que a gente consegue fazer com que esse público seja inserido e tenha acesso mais facilitado a todos os benefícios que a tecnologia pode trazer para esse público também. Da mesma forma que a Manuela, acredito que a gente vai aprofundar um pouco cada um desses temas, acho que na nossa conversa, mas agradeço a todas e todos e todes por estar aqui hoje para poder dividir um pouco com vocês esses aprendizados e essa evolução. Obrigado, Carol. Bom, vocês já colocaram tanta coisa aqui e todo mundo dizendo que a gente vai aprofundar mais um pouco cada um desses pontos que não vai dar tempo, a gente vai ter que fazer um evento de três dias para conseguir aprofundar todos esses pontos aqui, mas a gente vai tentar pegar alguns mais relevantes aqui e mergulhar a fundo porque já nessa primeira preliminar aqui a gente já percebeu que o tema é bem mais complexo do que parece. Débora, fala um pouquinho da TIM, como é que essa agenda está inserida dentro do trabalho de vocês. Obrigada, Samuel. Eu sou a Débora, hoje estou responsável pela área de ecossistemas e diversidade e inclusão na TIM. Também uma jornada de quatro anos com maior ênfase em diversidade desde que a área foi criada. Antes de falar um pouquinho da TIM, eu vou também me audiodescrever. Samuel, eu sou uma mulher branca, hoje uso óculos, hoje estou aqui usando uma blusa verde escura, alguns cordõezinhos e estou com um fundo azul da TIM. Estou aqui no escritório da TIM, mas estou utilizando aqui o fundo com a nossa logomarca. Bom, falando então um pouquinho mais da TIM e do trabalho de diversidade e inclusão que a gente faz, a gente acredita muito na valorização da diversidade, na cultura inclusiva, onde todas as pessoas podem ser quem elas são e se orgulhar disso. Temos diferentes talentos, diferentes histórias, diferentes experiências e a gente trabalha todos os dias para ter esse ambiente de trabalho pautado no respeito. Então, a gente trabalha de forma prioritária cinco pilares também, como algumas minhas outras participantes comentaram. A gente trabalha a equidade de gênero, a gente tem um trabalho forte no pilar racial, LGBTI+, pessoas com deficiência e gerações, em especial com foco nas pessoas 45+. A gente trabalha outras temáticas ao longo do calendário de diversidade e inclusão da TIM, como intolerância religiosa, sorofobia, mas dentro dos cinco grupos minorizados que a gente trabalha, a gente tem programas, revisa processos e um calendário de campanhas ao longo do ano. A gente trabalha a diversidade e inclusão para dentro e para fora da TIM com muita coerência, para gerar engajamento, orgulho de pertencer, atratividade e retenção dos nossos talentos. E a gente acredita muito no trabalho através das ações concretas, porque, por exemplo, como nos sinaliza o Fórum Econômico Mundial, a gente demoraria mais de 250, 257 anos para chegar à equidade de gênero. E o Instituto Etos nos sinaliza 150 anos para a gente atingir a equidade racial. Então, aqui na TIM, a gente também tem muitas ações concretas, o calendário é uma delas, então, ao longo do ano a gente tem uma agenda, trabalhando os grupos minorizados, trabalhando campanhas associadas a datas celebrativas. Também nos associamos a pactos e a todo um ecossistema que trabalha a diversidade e inclusão, como a ONU Mulheres, como a REIS, que atua na pessoa com deficiência. a gente tem um trabalho contínuo de comunicação, treinamento, como eu comentei com vocês. Temos os grupos de afinidade que fazem um trabalho fantástico. Hoje, a gente tem mais de 500 colaboradores da TIM fazendo parte dos nossos cinco grupos de afinidade e também trazem ações concretas para dentro e fora da organização. Especial da pauta de gênero, como você falou, Samuel, a gente vai ter muita oportunidade de falar das práticas, mas eu queria só destacar dois projetos específicos da nossa pauta de equidade de gênero, que é a nossa parceria com o Todas Grupo para desenvolvimento das nossas mulheres dentro da TIM e também a parceria com mulheres positivas, onde não é só a TIM, mas a gente hoje já somos mais de 110 empresas que trabalham em prol da empregabilidade e da capacitação das mulheres no mercado de trabalho. Bom, vou te voltar a palavra e a gente vai explorando um pouquinho mais as práticas, as ações concretas ao longo da nossa conversa. Perfeito. Obrigado, Débora. De novo, mais uma apresentação em que a gente vê que existem muitas coisas sendo feitas e que não é um tema simples. Aí a gente começa colocando justamente a minha primeira questão que meio que vale para todo mundo, mas eu vou colocá-la especificamente para a Manuela e para a Marise. Se vocês acreditam que esse debate, que é um debate que me parece que já é um debate consolidado dentro, pelo menos considerando as principais empresas de telecomunicações, me corrija se eu estiver errado, Marise, se você acha que ainda tem muita coisa a caminhar nesse sentido, mas se, apesar de já ser um debate consolidado, ele já amadureceu o suficientemente bem e se ele ainda precisa de ajustes ou de intensificações. Qual que é a leitura que vocês fazem com relação a essa questão do tema de inclusão dentro da agenda das empresas de telecomunicações? A gente já chegou onde a gente gostaria de chegar? Começa contigo, Marise. Bom, vamos lá. Hoje eu falo aqui pelo Grupo Mulheres do Brasil, mas eu tenho mais de 40 anos em TI e telecomunicações. Então, assim, de telecomunicações são 20 e alguma coisa. E isso... Por que eu digo isso? Porque eu sou da geração da primeira mulher a fazer alguma coisa. Então, eu sou daquela das mulheres que abriram caminhos para falar de inclusão de gênero. Mas eu tive a oportunidade há mais de 40 anos atrás, na primeira empresa que eu trabalhei, tinha um deficiente visual em cada equipe. Então, assim, eu com 20 anos de idade tive a oportunidade de trabalhar com... numa equipe que tinha deficiente visual. Mas vamos lá, respondendo a... Aí eu já falei a minha idade, tá? Eu tenho 62, então. É isso mesmo, ninguém precisa fazer conta. Duas filhas e um netinho. Vamos lá. A pauta de inclusão e equidade está presente. Eu acho que, como a gente ouviu falar aqui, eu trabalhei em algumas das empresas que estão aqui representadas, então, a pauta está presente. Todas têm programas internos, todas trabalham, mas eu não considero ainda que é um tema amadurecido. Eu considero que é um tema em evolução e eu vou colocar um pouquinho para vocês, porque a gente não pode, na verdade, a gente não pode generalizar, mas nós estamos falando de telecomunicações. Então, assim, existe a estruturação das áreas, existe a criação de programas, existe o investimento social privado em ações de educação, mas também existe um espaço para melhorar. Por exemplo, ainda nós temos, nós ainda encontramos, por exemplo, preconceito para a contratação do público 60+, e um dos argumentos é de que o plano de saúde é caro, é verdade, o plano de saúde é caro para esse público. Outra coisa que a gente vê como positivo são, por exemplo, os programas de trainees para o público de pretos e pardos, os exclusivos. Às vezes, sofrem críticas. e uma coisa que eu acho importante que foi dito aqui, que é preciso continuar, porque isso não é só um programa da empresa, é preciso, sim, educar os colaboradores para respeitar as pessoas que estão entrando na empresa pelos programas de inclusão. E eu falo respeitar, na verdade, é aprender, é preciso a sensibilização de todos, da liderança para transformar o ambiente e cultura, porque essas pessoas que estão entrando na empresa e que vêm desses grupos minoritários, elas não vão encontrar ou dificilmente vão encontrar representatividade nas lideranças. Então, elas precisam ser acolhidas por todos. E outra coisa que me disseram outro dia, e eu fico sempre atenta porque eu estou aprendendo a cada dia quando eu trabalho no Grupo Mulheres do Brasil, conhecendo todos esses programas, eles me dizem assim, Marise, é preciso ter pessoas que tenham o lugar de fala do grupo minoritário. Não adianta a gente querer falar de um lugar que nem é e que nem é nosso, e também a gente precisa tomar cuidado quando a gente usa a palavra nós. Nós precisamos saber. Então, na sociedade como um todo, os temas de inclusão, de equidade, ainda estão em evolução. Como já foi dito também, acho que no painel anterior ou aqui, é assim, empresas são feitas de pessoas e pessoas ainda estão nesse processo de aprender a entender e de aceitar a diversidade em todos os seus aspectos. e eu ouvi aqui uma das colegas de painel comentar que um bom caminho, e eu concordo, é começar a analisar vieses inconscientes. Eu falo que tem três vieses que a gente deveria pensar neles todo dia. Vies de afinidade, onde a gente tem a tendência de avaliar melhor quem se parece conosco. Vies de percepção, que é de acreditar e reforçar estereótipos sem uma base concreta de fatos, e o efeito de grupo, de seguir o comportamento de grupo para não desviar do padrão. Então, eu concordo que nessa evolução do tema, as empresas precisam sim continuar trabalhando, discutindo, eliminando vieses inconscientes, atraindo esses públicos, dando espaço e visibilidade aos diversos públicos. E os países precisam sim criar políticas para corrigir esses desequilíbrios de oportunidades para todos. No painel anterior, um dos painelistas dizia que a B3 quer colocar condições para as empresas listadas para que tenham em seus conselhos mais diversidade. e eu acho isso bastante importante. Mas eu lembro que todos nós precisamos trabalhar nessa pauta todos os dias, prestando atenção em nós mesmos. Perfeito. Essa questão de você trazer políticas mais impositivas, seja por atores externos, como a B3, que não faz propriamente a regulação da governança corporativa, mas estabelece algumas regras que as empresas seguem ou não para serem listadas, então acaba sendo uma pauta impositiva. A Anatel até a gente consultou, não tem nada nesse sentido, nem está pensando em trazer nenhuma agenda impositiva nesse sentido, mas é um tema importante e se alguma de vocês quiser comentar esse assunto, a gente vai abrir espaço para isso. Mas aí, Manuela, eu tinha feito a mesma pergunta para você. Se você acha que esse é um tema que já está suficientemente maduro ou apesar dele já ser um tema consolidado dentro da Oi, como você mesmo colocou, e ser multidisciplinar, todas as áreas estão atuando nisso, ainda tem muita coisa para ser resolvida. Ainda tem muita coisa para ser resolvida, Samuel, concordo plenamente com a Marise, não tem, isso é uma jornada, uma jornada que de repente garante o nosso emprego por muitos anos ainda, porque tem muita coisa para ser feita. Eu estava vendo, concordo com a Marise, considerando esse painel e as minhas colegas que estão representando suas empresas, a gente vê, poxa, que bacana, essas empresas de telecomunicações, de tecnologia estão, se estruturaram para tratar esse tema com transparência, com legitimidade. Isso não significa que a gente não tem um legado enorme na sociedade carregado pelas pessoas para trabalhar dentro das organizações e também não significa que a gente não tem que fazer isso muito rápido porque as novas gerações estão vindo muito diferentes. Então, a gente está numa virada cultural, social, que de repente é uma onda, é uma onda que a gente tem que navegar e pegar carona e ser mais rápido, porque o que a gente está discutindo muito também é que essas novas gerações também não estão topando trabalhar em empresas que não estão estruturadas para esse tema, que não tratam com transparência, que não trabalham a equidade, que não trabalham a inclusão e a diversidade que essa nova geração nem fica, nem considera. Então, realmente, a gente está num caminho que a gente tem uma oportunidade interna de trabalhar a organização para chegar mais rápido nessas gerações futuras que me parecem que estão vindo mais preparadas ou mais exigentes para nos ajudar a acelerar. Eu gostei daquilo, 80 em 8, sabe? Nos ajudar a acelerar o caminho da transformação social que a gente precisa fazer. Mas existe um legado que a gente não nega e que a gente, os vieses inconscientes que a Marise falou, que a gente trabalha muito forte isso aqui na Oi. Temos o nosso programa, temos nossas iniciativas, temos patrocínios, temos programas específicos de atração, de capacitação da liderança feminina. A gente começa agora uma nova turma. Muito interessante esse programa de capacitação de liderança feminina, porque a gente pega gestoras, mulheres que já são gestoras, não mulheres que não são, mulheres que já são gestoras para trabalhar com elas as competências femininas de liderança, de gestão. Que existe um pouco de... Como é que eu vou falar isso? um pouco de entendimento para que você ache até inconsciente isso que a gente trabalha nessas mulheres, de que para você se dar bem nesse ambiente que em Telecom, na minha empresa, ainda é majoritariamente masculino, branco e cisgênero, elas têm que ter um estilo de gestão mais masculino, as competências de fazer acontecer, eu sou herói, eu tomo decisão, e a mulher traz competências de visão mais sistêmica, mais holística, talvez um pouco, talvez até intuitiva, isso é um absurdo, não sei, isso não está desconsiderando a questão de usar fatos e dados e ter argumentos, são competências que traduzem a sua forma de tomar decisão, e a gente traz essas mulheres para dentro de salas de aula para falar sobre isso, e para valorizar essas competências, e elas assumirem as suas forças, e poderem compor, obviamente, com seus pares uma combinação mais ampla, mais diversa, mas só voltando aqui para a discussão, porque eu tenho particular apreço por esse programa de liderança feminina, até porque hoje a gente precisa aumentar esses números, sabe Marisa, a gente está com 30% de mulheres em cargo de gestão, mas quando a gente vai subindo o nível hierárquico, esses cargos vão, esse percentual vai diminuindo, hoje a gente tem 18% de mulheres em diretoria, e eu vou falar super bem do meu presidente, ele contratou várias vice-presidentes mulheres, então a gente está, hoje Marisa, você já trabalhou aqui, hoje a gente está num nível marcado. O Manuela, não é você que está falando, sou eu, eu acompanho a Oi desde que ela surgiu, e acho que a empresa possivelmente mais teve presidentes ao longo desse período, ainda não tivemos uma presidenta ou uma presidente, como vocês quiserem fazer a concordância, no comando da Oi, quem sabe um dia acontecerá. acho que a gente está perto, a gente chega lá, mas olha, o Rodrigo está fazendo um trabalho incrível, trazendo mulheres incríveis para a vice-presidência, mas enfim, fechando aqui o assunto, acho que essa jornada não acabou, precisa muita coisa, precisa muita resiliência de quem está, não é fácil para quem entra nesse caminho, não acredito que seja fácil para a Carolina, não sei se seja fácil para a Débora, quando a gente trabalha, quanto mais a gente conhece, mais dor a gente a gente se depara, mais indignação a gente sente, é difícil lidar com isso, mas é a resiliência, a crença de que a gente tem um papel dentro da organização de influenciar, de trabalhar em rede, de criar essas conexões, de criar diálogos, de potencializar essas reflexões, é uma crença que a gente está construindo um futuro melhor para os nossos filhos, para os netos da Marise e eu não abro mão, eu acho que diversidade ele é uma é uma conversa de propósito, assim como a Carolina falou, aqui na Oi a gente tem um propósito, esse propósito traduz a nossa a nossa crença e isso fortalece o nosso programa de diversidade, acho que isso acontece aqui na Oi também e a gente fala de inclusão digital, a gente fala de conectar esse país, a gente fala de trazer o brasileiro para dentro de uma vida digital, para dentro da vida digital, que é o futuro, então assim, acho que é uma jornada longa, Samuel, hoje a gente está muito melhor do que quando a Marise começou e eu acho que a Marise até reconhece isso, entendeu? Mas a gente ainda tem muito para quando os nossos filhos ocuparem essas organizações, se é que elas vão existir no futuro, como é que vai ser o emprego do futuro para poder trabalhar dessa forma mais inclusiva e cultura, mais adiante a gente pode falar sobre isso, que é o cerne da minha atuação, transformação cultural e aí isso é muito bacana quando a gente traz a diversidade para dentro da cultura, a gente não está falando só de programa, a gente está falando de valor, a gente está falando de diretriz de marca, a gente está falando de atitudes essenciais, a gente está falando de capacitação de liderança e aí a gente sustenta um movimento de transformação quando transcende a ação e vai para o jeito de se relacionar, de fazer as coisas, enfim, outra discussão, vamos seguir. Então, eu já vou usar isso que você está falando para o gancho para a próxima pergunta que eu estou colocando para a Carolina e acho que a Débora também pode entrar nessa pauta. É claro que transformar essa cultura é o importante, é o que todo mundo quer, mas existem algumas ferramentas práticas que se usam para isso, a Carol colocou na fala inicial dela, uma delas, que é a questão de você bonificar o cumprimento desses indicadores. Então, no momento em que você consegue colocar lideranças femininas dentro dos seus times, no momento em que você consegue fazer uma equipe mais diversa, você é bonificado, você tem um processo de remuneração. Está muito próximo de uma política de cotas, ainda que as cotas, nesse caso, sejam flexíveis, porque o bônus pode ser flexível, você pode querer ganhar menos ou ganhar mais, independente do que você conseguir ter de resultado. Mas aí, Carol, eu te pediria para avaliar esse tipo de política. Ele é um indutor, mas ele traz um resultado perene que independa depois da premiação financeira, você consegue transformar esse incentivo ou esse indutor em cultura? Eu acredito que ele não é a única forma da gente fazer essa transformação. Como você disse, ele é um indutor e ele é um incentivo, mas ele é também um reflexo do compromisso da empresa e de onde a empresa está apostando as suas metas e querendo que os seus executivos também olhem para a solução. Então, acredito que exclusivamente este incentivo não traz um resultado perene. No entanto, trabalhar a cultura, trabalhar a forma como a gente valoriza as pessoas, incluir a forma de valorização, um olhar sobre a diversidade. Recentemente, a gente está fazendo um processo de avaliação dos nossos executivos e a questão do olhar de diversidade, o quanto vocês têm equipes diversas, o quanto vocês contratam diversidade, o quanto vocês incentivam a prática dos cursos de diversidade que a gente tem, da mudança de mindset, isso acaba influenciando na avaliação de performance da pessoa. Daí não é tão direto na remuneração, mas é, sim, na forma como ela está sendo valorizada e considerada um executivo que pratica os comportamentos esperados dos executivos que seguem a nossa cultura. Então, acredito que é uma forma da gente estabelecer critérios e padrões sobre qual é a expectativa de construção desse tema dentro da cultura da empresa. Então, olhar os cursos de vieses, como a Marise falou, e trabalhar esses vieses diariamente é uma jornada, é algo que precisa ser trazido mensalmente. Dentro da Viva a gente tem o que a gente chama de jornada da diversidade, que é formas da gente aprofundar estes temas, dos pilares e vieses que podem se manifestar no dia a dia, porque mensalmente, então, a gente traz todo mês comunicação interna, comunicação para os executivos e reforço dos cursos, para que esse tema esteja sempre presente, porque o viés ele se manifesta no seu dia a dia, na decisão que você toma sobre o feedback que você vai dar sobre a promoção ou o mérito que você quer oferecer, sobre a contratação, é ali que estão os vieses, nem sempre as pessoas estão conscientes desses vieses nesses momentos. Na hora do curso todo mundo, ah, é verdade, às vezes eu faço isso, mas na hora que vai contratar, que vai dar o feedback, que vai avaliar a performance, nem sempre esses vieses estão presentes. Antes de chegar, concluo, Carol, desculpa. Só queria concluir, um exemplo disso é quando a gente olha o currículo da pessoa que a gente vai contratar. A gente foi acostumado a entender o que é um bom currículo, quem fez tal faculdade, quem tem estas habilidades e quem teve este tipo de experiência. E nem sempre a gente está habilitado a fazer uma entrevista por competência que avalia o que é a história de vida dessa pessoa, a experiência que essa pessoa teve me traz de habilidade para preencher esse perfil. A gente precisa calibrar melhor o nosso olhar, porque ele está enviesado a partir de tudo que a gente aprendeu, do que é um bom profissional e do que é uma boa experiência de carreira para ser contratado. E a partir daí, quando você vai subindo de nível, a mesma coisa vale. Quando você coloca das metas na liderança e a remuneração para chegar nesse nível, você tem que entender qual foi a trajetória dessa pessoa e a carreira e qual é a habilidade que ela pode trazer para a liderança, para a diretoria, para o conselho, não só trajetórias que foram tradicionais até o momento. Acho que isso precisa ser avaliado e colocado em perspectiva. Você mencionou muito antes de eu ir para a Débora, eu queria só explorar um ponto que você colocou, que é a questão de você ouvir o retorno, o feedback que os seus colaboradores dão sobre esses compromissos, sobre essa agenda que vocês estão tentando implementar e como que eles estão atuando. O que vocês mais ouvem de feedback positivo com relação a essa agenda? Poxa, aprendi tal coisa, consegui perceber, entender o outro, entender a outra. E o que você ouve de negativo também? Porque imagino que muitas vezes o feedback seja para reclamar, falar assim, poxa, eu tinha um candidato ótimo, mas eu preteria ele para um outro candidato porque se enquadrava melhor dentro do perfil do que a empresa estava querendo buscar de equidade aqui dentro. O que vocês ouvem de retorno, tanto do positivo quanto do negativo? Positivo, eu retomo o nosso conceito, quem vive sabe. A partir do momento que a pessoa incorpora e essa diversidade entende o valor que ela traz, ela reporta um pouco de surpresa, o que é legal num primeiro momento, mas ao mesmo tempo a gente quer tornar cada vez mais familiar, existem bons profissionais em todos os pilares, em todas as interseccionalidades, então existem bons candidatos e a gente precisa colocar eles para dentro da empresa para conhecer essa habilidade, poder aproveitar o valor dessa experiência de vida que é bastante variada. Então, os feedbacks positivos são muito relacionados à melhoria interna de abertura, de clima, de inovação, de ideias, ou seja, tudo que a diversidade, a gente ouve em estudos que traz a partir da sua presença, é vivenciado a partir do momento que as pessoas compreendem e incluem e acolhem essa diversidade nas suas equipes. Feedbacks negativos têm a ver com a dificuldade e a pressa, têm a ver com o quanto, às vezes, para contratar um profissional diverso, pode demorar um pouco mais para a gente encontrar esse profissional, eventualmente ele precisa de alguma, de um apoio mais próximo no começo para se introduzir numa realidade corporativa que talvez não fizesse parte do seu histórico anterior, a dedicação necessária para isso, mas isso também é um aprendizado, é realmente uma saída de um lugar de conforto que a gente estava como sempre foi desse jeito, não é mais, agora a dedicação que a gente tem que colocar para o desenvolvimento dos profissionais e para que eles performem bem também é maior, é a partir de uma abertura, a própria gestão de pessoas diversas, ela é mais complexa, muitas ideias diferentes acabam gerando mais atrito do que ideias muito homogêneas e muito organizadas, então é importante que as lideranças inclusive se capacitem dentro desse cenário, são habilidades que vão ser exigidas, a Manuela falou muito da nova geração, essas são habilidades que garantem a empregabilidade das pessoas agora, não é só um objetivo de transformação de realidade da representatividade, são habilidades exigidas por várias empresas e você tem que incorporar isso e aprender a lidar com essa diversidade. Perfeito, por isso que é importante mesmo testar, entender na prática como é que tem sido essa experiência de vocês, aí Débora, fala um pouco sobre políticas específicas que vocês têm desenvolvido nesse sentido de buscar diversidade, então como é que são os programas de incentivo, de estímulo, aí a mesma pergunta que eu coloquei para a Carol, se isso se torna cultura, se o estímulo, se a indução num determinado momento para dar aquela pedalada inicial, mas aí depois se isso consegue virar uma cultura permanente dentro da empresa. Perfeito, Samuel, exatamente, a gente precisa transformar em políticas, em processos, realmente trazer isso na prática dentro da empresa, então pegando esse gancho que elas trouxeram do momento da atração de pessoas, de talentos, a gente tem hoje como política da TIM ter a representatividade dos diversos grupos minorizados em todas as listas finais de candidatos, como a gente chama as short lists, então a nossa preocupação é que essa pessoa gestora hoje que tem uma oportunidade em aberto no seu time, ela possa conhecer candidatos e candidatas em diferentes perspectivas, então a gente tem esse objetivo e previsto na nossa política de que em todos os processos seletivos a gente consiga ter pessoas diversas e poder dar a escolha à pessoa que está fazendo, que está atuando como gestora de conhecer e de trazer para o nosso time diferentes perspectivas, isso é um exemplo, mas quando a gente fala de inclusão não é só sobre atrair pessoas diversas para a empresa, mas a gente tem tido um olhar na jornada das pessoas dentro da empresa, na jornada do nosso colaborador e trabalhar da diversidade e inclusão em toda essa jornada, então vou te dar um exemplo como a gente tem trabalhado, por exemplo, para pessoas com deficiência, a gente adotou o modelo híbrido de trabalho em algumas áreas e em especial para o nosso call center a gente adotou o teletrabalho, 100% o trabalho remoto, isso nos deu a oportunidade de criar programa específico para atrair pessoas com deficiência, já que a gente sabe que tem um problema da sociedade, às vezes ligado à locomoção, à infraestrutura de transporte, então isso se tornou um atrativo, a gente fez um programa e a gente teve a felicidade de contratar nos últimos meses um grupo de pessoas com deficiência que estão atuando de forma brilhante no call center, a gente fez toda a preparação da liderança também, como a Carolina comentou, a importância da gente preparar a liderança, da gente preparar o time, da gente preparar as pessoas para de fato promover a inclusão, então ela passa por uma análise de acessibilidade infraestrutural, uma acessibilidade até comunicacional, a gente vem numa jornada de aprendizagem em processos, em políticas, em sistemas, então também a partir do feedback dessas pessoas que estão hoje com a gente, a gente vem transformando a team e transformando em procedimentos, em políticas, para que de fato a gente seja uma empresa inclusiva. Na jornada da equidade de gênero, a gente também veio aprendendo bastante, disponibilizamos agora um programa de desenvolvimento para mulheres onde a gente tem um trabalho forte de fomentar as mulheres para ocuparem posições de liderança, apoiá-las nesse desenvolvimento e poder capacitar, entender o que é necessário para poder oferecer uma ação que realmente ela precisa. Então, são alguns dos exemplos que a gente acredita nisso, olhar sob aspecto e programas de atração, mas também de toda a jornada do colaborador, é trabalhar a diversidade e inclusão em toda essa jornada e trazer isso de forma prática para as nossas políticas, nossos procedimentos, nossas normas internas. Perfeito. A Débora comentou em alguns momentos da tua fala sobre também buscar profissionais que estejam capacitados e aí a gente, ou profissionais de diferentes raças ou com diferentes orientações de gênero, aí eu coloco o problema para a Marise. Marise, formação de mão de obra, a gente sabe que a formação ela é predominantemente masculina no setor de tecnologia, é um problema já de muito tempo, não é de hoje, talvez tenha melhorado, mas acho que ainda está longe, a gente já teve na discussão anterior um número sobre isso, quer dizer, você tem uma carência de mais ou menos 800 mil profissionais da área de tecnologia para as diferentes áreas que as empresas de telecomunicações atuam, como é que você corrige essas duas questões ao mesmo tempo? Capacitação, que é um problema em si, e uma capacitação inclusiva. Bom, vamos lá, a boa notícia é que existe que existem programas, e eu vou trazer aqui alguns exemplos, ou exemplos que eu conheço, ou exemplos de coisas que eu estou envolvida, e vou colocar aqui também alguns desafios, tá? Quando a gente fala de mulheres, aqui tem um exemplo, claro, de onde eu estou envolvida, eu sou conselheira da Associação de Mulheres CIO, é um grupo, 200 mulheres que são ou foram CIOs de empresas de tecnologia, ali, o que a gente faz? A gente faz parceria com empresas que dão capacitação, a gente faz parcerias com empresas que estão buscando a contratação de mulheres, a coisa importante, mulher de qualquer idade, com qualquer formação, é claro que a gente tem que ver na hora de orientar ou de escolher o curso, a gente tem que ver o que a pessoa tem vontade e tem condições de acompanhar, mas a gente ajuda na preparação para se colocar para o mercado, CVs, entrevistas, e fazendo também parcerias com empresas que estão contratando, e para quem é contratada, a gente oferece mentoria. Esse é um exemplo, específico para mulheres. No Grupo Mulheres do Brasil, a gente tem parcerias com várias empresas também que oferecem o treinamento e o treinamento gratuito. Eu só vou colocar aqui, já trazer um aspecto de um desafio, que eu até tinha separado para trazer depois, mas eu vou falar. Muitas vezes, dependendo do público que a gente quer atrair, o treinamento gratuito ele não é suficiente, porque isso, sobretudo, quando você vai para um público de mais baixa renda, porque não adianta ser gratuito, muitas vezes elas precisam de apoio para transporte e alimentação para poder participar, quando não precisam também de um auxílio financeiro, porque participar de um treinamento, e isso nós vimos em algumas discussões com comunidades, participar de um treinamento significa não trabalhar para cuidar da casa e dos irmãos menores. E isso é, sobretudo, mais cruel para as meninas e para as mulheres. Então, isso um pouco para pincelar no aspecto de mulheres. Na parte de inclusão de pessoas com deficiência, eu fico contente de ouvir aqui as iniciativas no setor de tecnologia, e aí eu fui especificamente conversar e perguntar para as minhas colegas lá, que são ou foram CIOs das empresas, perguntando o que elas estão fazendo. E uma coisa, um aspecto unânime foi assim, as empresas precisam fazer os programas de formação, e isso eu escutei não só ali, como também de gestores de multinacionais, é o seguinte, precisa fazer a formação da pessoa com deficiência antes da contratação, ou seja, o train to hire, uma vez que esse público enfrenta dificuldades maiores de capacitação durante a vida. Algumas coisas que as empresas têm para a adaptação, para as empresas de tecnologia, das pessoas com deficiência, por exemplo, painéis com duas visões para pessoas daltônicas e para os demais, adaptação de postos de trabalho, ajuste de equipamento de software para deficientes visuais, para poder ler e-mails, tradução em libras, têm exemplos de contratação de autistas, uma delas me falou de um caso bastante feliz da contratação de um colaborador com paralisia cerebral, mas que tem dom para campanhas sociais. O que falta? Falta o que a gente falou aqui na mudança de cultura, mas eu acho que tem uma coisa que vai lá para trás, que é familiar, que é da sociedade, desde a infância existe a dificuldade dessas minorias de terem acesso a atividades que envolvam STEAM, ciência, tecnologia, engenharia, artes, matemática. Então, assim, isso envolve já uma emenda no ensino médio e fundamental para que a gente consiga, ao atrair, pensar em atrair essas pessoas para as empresas, elas pelo menos tenham em mente que é possível, que essa é uma possibilidade para a vida delas. Bom, outra coisa que falta, dependendo do público, que é isso, que é a conectividade, que é uma das minhas pautas do coração, internet de fácil acesso para que as pessoas possam participar dos treinamentos e nas vagas de emprego para a contratação dessas pessoas, nós precisamos olhar mais o que a gente chama dos soft skills em vez dos hard skills. Não adianta, precisa baixar a barra na contratação e aqui é o que eu ouvi assim, é preciso abrir as portas e não especializar as vagas se nós queremos atrair mais gente para a tecnologia. E eu separei duas falas aqui para compartilhar com vocês, uma de uma executiva que trabalha em entidades que tem essa finalidade de inclusão e diversidade em tecnologia e ela me disse assim, se você quer alguém da área de dados e a pessoa não é formada na área mas fez um bootcamp e nunca trabalhou na área ela pode ser uma analista junior, ela pode começar mas se você quer contratar uma analista plena com curso universitário em inglês então não vai conseguir que essa pessoa que fez um bootcamp consiga se adequar ela não vai se desenvolver nem economicamente nem socialmente então é preciso olhar para essas pessoas com um olhar humanizado e a segunda fala é de um regional head de uma multinacional que ele me diz assim na área de tecnologia a demanda por profissionais é tão grande e sobram tantas vagas que ações de capacitação acabam sendo mais importantes do que as vagas afirmativas e eu concordo com ele pois é você vê que não é um assunto simples de ser endereçado porque ao mesmo tempo que você tem uma necessidade de formação específica você tem uma demanda muito grande por esses profissionais eles vão essa demanda vai vir independente de qualquer corte que você faça na composição de gênero ou de raça dessas questões mas de qualquer maneira você tem uma barreira de entrada muitos profissionais de classes sociais menos abastadas principalmente negros não tem acesso a faculdade de tecnologia dificilmente chegam num bootcamp então assim é um processo de formação que tem que começar muito mais muito anteriormente a isso muito mais muito mais cedo Manuela capacitação como é que a Oi tem trabalhado esse tema Ah é legal você ter perguntado Samuel eu acho que a gente faz muita coisa do que a Marise falou mas tinha uma coisa que ficou na minha cabeça que eu não sei se as outras empresas estão fazendo porque além da gente trazer a gente tem programas de trainee tech a gente tem programa de estágio tech a gente tem programa de capacitação e informação de dados a gente está trazendo gerações jovens formando essas pessoas às vezes por meses para depois elas entrarem no nosso no nosso ecossistema a gente tem anos que a gente traz os alunos egressos do NAVE que passaram por uma formação de ensino médio diferenciada no núcleo avançado de educação no NAVE da Tijuca e também em Pernambuco que a gente traz esses egressos do NAVE para dentro da companhia e dá muitas vezes seu primeiro emprego e a gente tem vídeos e depoimentos desses alunos do NAVE e depois eles se inserem no nosso negócio e vão caminhando dentro da companhia não necessariamente às vezes pela área de tecnologia às vezes pela área de marketing às vezes por outras áreas até na área de comunicação interna eu já tive egressos do NAVE então assim agora uma coisa que a gente começou a fazer que eu amo chama-se risk killing a gente começou a capacitar a gente dentro da companhia para mudança de carreira já que a gente tem um por exemplo pouco tempo a gente fez uma parceria com a Let's Code e trouxe 30 mulheres para passarem por desenvolvimento de programação para serem programadoras para as nossas vagas de DEV e a gente fez essa parceria e a gente abriu vagas dentro da companhia para as pessoas se inscreverem também e participarem desse treinamento então existe também um olhar para dentro do nosso ecossistema e possibilitar pessoas que façam a migração para carreiras mais tecnológicas que tenham essa habilidade dentro da própria companhia porque eu imagino não sei quanto vocês Carol e Débora aqui a gente está com muitas oportunidades de desenvolvimento organizacional não só na liderança mas também nos nossos times para poder ocupar digamos assim um reposicionamento estratégico da nossa companhia então assim o risk killing eu acho o maior barato Samuel não vou mentir não eu achei o maior barato quando a gente começou a fazer aqui dentro fora esses cursos essas parcerias que a gente faz mais jovens num público mais jovem que está indo para o seu primeiro emprego e tem que ter esse gap que a Marise falou na sua educação básica versus um emprego numa corporação de grande esporte ele faz essa a gente faz esse preparo a gente acolhe essas pessoas aí a gente tem as metas de diversidade aí a gente faz público às vezes só para a mulher às vezes a gente faz o nosso programa de estágio tinha metas de diversidade a gente teve contratação de trans contratação de de mais pessoas mais pretos mais mulheres enfim essa base está sendo toda trabalhada para poder entrar na companhia e entra com essa capacitação mais específica dessas áreas Samuel que a gente entende que que faz parte do nosso reposicionamento estratégico e que a gente precisa e que tem esse gap agora o que eu queria chamar a atenção é do risk killing que eu achei uma iniciativa o maior barato que a Ariane está fazendo e que mexe com o clima e mexe com o engajamento mexe com perspectiva de carreira de quem está aqui há muito tempo eu já estou na Oi há muito tempo como é que funciona isso? você é convidado você está na empresa você se inscreve você vai aprender você é convidado para participar do curso de formação para adquirir novas competências para ir para outra área e não dá ciúmeira entre as áreas não? você tirar o profissional de uma área para outra aí é outra conversa de recrutamento interno aí é outro papo eu acho assim a gente trabalha as lideranças o recurso não é da liderança o recurso é da companhia e além da companhia o recurso é dela mesma a gente está dando oportunidade para as pessoas desenvolverem e serem donas das suas carreiras das suas ambições e dos seus caminhos então assim o líder que fica com ciúmes é um líder que de repente daqui a pouco não vai ter mais espaço aqui não aqui a gente trabalha cada vez mais integrado multifuncional a gente está em como a Débora falou trabalhando jornadas literalmente começando a trabalhar em jornadas então assim se a ciúmeira existe a pessoa vai ter dois problemas de ficar com ciúmes e deixar de ficar com ciúmes porque o indivíduo é o mais importante as relações de confiança a sua busca de desenvolvimento pessoal profissional e aí vai e gerando valor para a companhia de forma integrada aqui todo mundo trabalha junto não tem essa coisa que é meu não e nem é nosso sou eu eu no meu caminho contribuindo com todo dentro de uma organização então ciúmeira não dá para dar não se a gente pensar maior se a gente pensar num ambiente organizacional positivo colaborativo e inovador as pessoas tem que realizar suas ambições obviamente de forma ética e pensar no bem maior e pensar no bem maior tem um propósito que é o que a gente comunica como eu também sou responsável pela área de comunicação interna então existe nossa eu poderia ficar aqui um dia falando de todos os programas de comunicação interna que suportam essa transformação organizacional entendeu mas eu daria a dica do risk killing como uma coisa bem bacana eu tenho o maior orgulho do nosso programa aqui dentro legal Carolina Carol desculpa você deve ter acompanhado a mesa anterior e uma das questões que foi muito colocada no debate foi como é que você transborda essa agenda SG para outros pontos do ecossistema para outros elementos da cadeia que compõem o setor de telecomunicações de conectividade especificamente na agenda de inclusão dá para você cobrar de fornecedores dá para você cobrar do resto da cadeia que também tem uma abordagem inclusiva que também tem uma abordagem de equidade que também tem uma abordagem de diversidade nas suas equipes ou já começa a ficar complicado porque a gente falou muito da cadeia de sustentabilidade principalmente ambiental com resíduos sólidos com emissões de carbono e tudo mais mas quando a gente vai para a agenda da inclusão dá para cobrar isso do resto da cadeia também? Quando a gente fala da cadeia é importante entender que ela representa também a nossa marca muitas vezes então se é um compromisso da empresa precisa esse compromisso estar bem claro para a nossa cadeia de valor e ser assumido por eles de alguma forma também obviamente são empresas que estão nos seus têm as suas jornadas de diversidade as suas evoluções em relação ao tema e o que pode ser exigido às vezes varia dependendo desse estado mas essa não é uma exigência só nossa é uma exigência do mercado como um todo então as empresas precisam se atualizar em relação a esse tema acho que tem dois dois pontos importantes aqui para falar que a gente como uma empresa que tem uma cadeia bastante elevada e acho que Telecom como um todo que tem uma cadeia muito diversificada de coisas está num papel em que se a gente tem um programa de diversidade e atuações que estão mais evoluídas a gente pode levar esse conhecimento também para a nossa cadeia de valor e pode apresentar esses projetos e encontrar junto com eles formas desses projetos já acontecerem lá também nessa construção a gente fez uma troca de boas práticas com os nossos parceiros no ano passado chamando eles para conhecer um pouco desse programa de diversidade e a gente tem uma frente que começou aqui na Vivo falando bastante dessa frente de capacitação só fazendo um gancho interessante a gente tem um projeto que é o projeto Mulheres em Áreas Técnicas que contrata mulheres para os cargos de instaladora reparadora que até 2018 era uma área totalmente masculina e agora já conta com mais de 300 mulheres aqui internamente na Vivo trabalhando com isso e quebrando uma série de paradigmas e preconceitos sobre o que é que mulher consegue fazer e como é que mulher precisa trabalhar e esse projeto ele foi incorporado por vários dos nossos parceiros também de instalação nessa contratação como um objetivo de ampliar a representatividade porque isso não dá não dá apenas outras possibilidades de inclusão de aprender novas habilidades novas formas de realizar da autonomia para mulheres que muitas vezes precisam de autonomia financeira de independência financeira e dar essa oportunidade de ser um primeiro emprego porque a gente oferece capacitação nessa frente então é uma área em que a gente contrata pessoas em que não necessita não precisa ter experiência com isso a gente oferece essa capacitação que é uma capacitação bastante especializada também a gente aumenta essa representatividade e esse benefício vem não só para essas mulheres para a área como um todo que começa a ter outros tipos de olhares e outros tipos de formas de compor as suas equipes e melhorar o seu dia a dia e resolver as suas questões de dinâmica interna mas também para o cliente quantas mulheres não recebem hoje técnicas dentro das suas casas se sentindo seguras também e tendo um serviço prestado com bastante qualidade então é um processo que quando vai para a cadeia de valor ele é ampliado exponencialmente então é importante a gente incentivar isso e a gente criar condições para que essa cadeia consiga também acho que várias empresas que estão com programa já mais desenvolvido estão também cortando um mato um caminho a ser trilhado que à medida que mais empresas vão adotando essas práticas esses caminhos já podem ser trilhados mais rápido a iniciativa do 880 880 8 em 80 88 não é 80 em 8 80 em 8 essa é maravilhosa nesse sentido se a gente conseguir ganhar força de rede força de várias empresas a gente vai conseguir reduzir o tempo necessário para reduzir esses desequilíbrios por isso é importante olhar para a cadeia de valor é importante não olhar só para o nosso desenvolvimento porque esses profissionais que a gente está desenvolvendo estão vindo de outras empresas vão para outras empresas obviamente a gente quer reter eles o máximo de tempo aqui esses talentos e fazer com que eles se desenvolvam essa iniciativa Manuela que você citou a gente teve uma parecida de risk killing a gente tem ações de risk killing aqui mas a gente fez um convite as mulheres conhecerem as áreas de tecnologia as áreas técnicas para se interessarem pela área para fazerem as capacitações e para elas internamente também trocarem olharem a sua carreira de forma mais ampla acho que é isso que está acontecendo hoje no mundo a carreira das pessoas é muito mais ampla do que elas imaginaram e essas habilidades elas precisam estar presentes também e podem ser trocadas com os nossos parceiros as nossas cadeias de fornecimento os nossos fornecedores Perfeito agora eu queria mudar um pouco de assunto e trazer de novo a Débora e a Marise aqui para a nossa discussão com uma pergunta singela de uma pessoa que não está envolvida com esses problemas de ter que lidar com os desafios de inclusão dentro da empresa de vocês mas imagino que essa não seja uma pauta uniforme quando você fala de inclusão de raça é uma coisa quando você fala de inclusão de gênero é outra coisa quando você fala de inclusão de pessoas com deficiência é outra coisa acho que são agendas diferentes e com desafios específicos Débora você consegue falar um pouquinho para a gente sobre sobre como que é lidar com esses múltiplos aspectos da inclusão Samuel aqui na TIM a gente trabalha de uma forma em que o respeito está acima de tudo a gente tem um grande programa chamado respeito gera respeito faz parte dos nossos valores sempre trabalhados aqui na TIM e que de alguma forma conectam tudo que a gente trabalha também sobre diversidade e inclusão então a gente tem essa premissa de que o respeito está acima de tudo temos projetos iniciativas para cada um dos grupos minorizados também como comentei anteriormente mas de alguma forma sim essas ações elas se conectam essas estratégias elas se conectam por exemplo trabalhamos muito as interseccionalidades então a gente tem uma mulher negra que está numa posição de liderança o Gal numa posição de liderança então alguns dos nossos programas sim se conectam tem esse olhar a gente procura trazer esse olhar então se vamos fazer como fizemos uma ação voltada para pessoas com deficiência agora no mês de setembro onde a gente tem ali uma data do dia 21 de setembro onde a gente trouxe toda uma semana de iniciativas seja de empregabilidade seja de capacitação seja para nossos colaboradores e colaboradoras ou seja também para a sociedade a gente teve esse olhar mas a gente tem um olhar também de trazer a interseccionalidade então de ter mulheres pessoas com deficiência de ter pessoas com deficiência LGBT e a mais então essas pautas se conectam e os nossos programas iniciativas também tem essa preocupação de conectar e de trabalhar o respeito acima de tudo então trazendo um pouco também da questão de treinamento capacitação sensibilização esse trabalho de aculturamento que a gente faz a gente tem por exemplo a nossa websérie de diversidade inclusão que versa sobre toda essa temática a gente tem um game de vieses a Marisa falou um pouco de vieses a gente construiu um game trazendo alguns dos vieses em que a gente vê acontecer então a gente trouxe de forma a educar sensibilizar as nossas pessoas muitas vezes a gente também trabalha as nossas cartilhas para dentro e para fora da TIM então a TIM a gente realiza o TIM convida é uma ação que a gente faz transmitida via YouTube normalmente com uma temática de sensibilização trazendo uma temática de diversidade e inclusão e a gente também disponibiliza esses materiais como forma de educar para dentro e para fora então tem muita coisa Samuel que a gente tem feito são quatro anos de um grande foco nesse trabalho que começou para dentro a gente hoje consegue trabalhar para dentro e para fora mas a gente está numa constante jornada de evolução e de aprendizagem então é um pouco dessa dinâmica que a gente faz mas sim as questões se conectam e aqui a gente trabalha de forma conectada perfeito Marise pegando essa fala da Débora são questões obviamente conectadas mas são diversas também né isso e eu vou eu vou falar aqui um pouquinho na parte de inclusão racial de igualdade racial tem dois programas que esses eu participo como mentora no Mulheres do Brasil um deles é o impulsionadora de carreiras para jovens de 16 a 22 anos que estão entrando no mercado de trabalho não necessariamente tecnologia de qualquer área e o outro é o aceleradora de carreiras esses dois programas são para mulheres pretas pardas e indígenas o aceleradora são para mulheres que já estão no mercado de trabalho para que possam ascender nas carreiras avançando para cargos de liderança são ações de capacitação preparação e mentoria e aqui eu falo para vocês gente por favor fiquem de olho no site do grupo mulheres do Brasil ponto org ponto br indiquem pessoas indiquem mulheres meninas esses são para pessoas que se identificam com como mulheres mas pretas pardas e indígenas para participar desses programas e aqui eu falo de alguns desafios Samuel que a gente como eu disse antes o desafio da pessoa que participa primeiro ela precisa se sentir parte do lugar eu mesma enquanto mentora eu digo para elas olha eu não sei o que é ser preta parda ou indígena porque eu não sou o que eu consigo te trazer é o que é ser a única pessoa diferente dentro de um ambiente porque eu fui muitas vezes enquanto mulher então é preciso saber ouvir porque a gente vive sim a gente vive um mito de democracia racial onde quem está no poder são pessoas brancas na maioria homens existe o racismo estrutural a gente não pode negar que ele existe e a gente tem dificuldade de falar sobre racismo sabe eu acho que uma coisa importante que eu vejo acontecer são as cartilhas antirracistas que é para que a gente comece a perceber no dia a dia na nossa linguagem como é que a gente transforma a linguagem para tirar isso e mais um um fator que eu trago de novo lá para trás que é a educação que também não pode atuar como um motor de desigualdade tá então tem trazer o tema de diversidade racial nas escolas e tudo na parte de inclusão de pessoas com deficiência já foi colocado aqui bastante eu só trago um número impressionante que nós temos no Brasil 45 milhões de pessoas com deficiência e aqui eu acrescento mais um viés inconsciente que é aquela nossa visão capacitista né que é de não enxergar as competências uma vez eu estava conversando com uma mulher lá no grupo que ela estava em cadeira de rodas ela ficou deficiente depois de um acidente com 21 anos e ela dizia as pessoas me olham de uma maneira diferente enquanto que elas deveriam apenas considerar que agora eu estou sentada então assim é isso eu acho que essa fala traduz eu sou a mesma pessoa só que agora eu estou sentada então eu acho que é uma das coisas que traduz a visão capacitista e uma das coisas que a gente trata lá na comunicação que assim a deficiência é apenas uma dentre outras características das pessoas né então isso também demanda o nosso letramento para a parte de gênero eu não vou falar na parte de gênero eu quero sim eu quero trazer aqui um exemplo muito bacana de um programa para o grupo LGBTQIA+, teve um projeto envolvendo uma casa de apoio para pessoas LGBTQIA que foram expulsas de casa e essas pessoas fizeram durante quatro meses parte de um projeto de treinamento com capacitação em português e matemática hoje existem 40 mulheres trans que antes estavam na rua muitas vezes em caso de prostituição e trabalham como caixa numa rede de supermercados o desafio desse público é novamente encontrar representatividade nas empresas né não adianta a gente ter que capacitar mas elas tem que se sentir reconhecidas e se você me permitir eu queria trazer mais um grupo para você ter muito assunto para muito painel daqui para frente você falou que precisa três dias então no de três dias vamos falar também de inserção de refugiados porque esse é outro trabalho que a gente faz lá dentro do grupo mulheres do Brasil a gente faz programas de capacitação empreendedorismo e empregabilidade a gente faz conte entre as empresas que necessitam contratar e os refugiados e aqui é o primeiro desafio aprender o diploma segundo validar o diploma que eles tinham nos países de origem e muitas vezes falta de recursos para transporte e alimentação gratuito é isso Marise você para de dar ideia aqui porque assim a gente já não consegue encaixar todos os eventos que a gente precisa fazer durante o ano eu te ajudo estou brincando a gente tem muita coisa realmente para tratar e são temas todos eles relevantes dentro da agenda quando a gente está falando dessa agenda SG que é um mundo praticamente sem fim mas um passo de cada vez acho que esse nosso evento aqui já está sendo ótimo para trazer essas primeiras questões aqui para o debate eu queria dar oportunidade para a nossa plateia para eles colocarem algumas perguntas a gente recebeu duas aqui uma delas é uma questão um pouco mais específica de RH mas eu não sei se algumas de vocês gostariam de responder questão de mulheres voltando de licença maternidade se as empresas dão algum tratamento especial para isso tem alguma atenção especial para isso considerando que é sempre um momento muito desafiador na vida pessoal da mulher de ter que conciliar todas as questões pessoais e de trabalho e um momento muito vulnerável do ponto de vista profissional delas e a pessoa que faz a pergunta aqui que é a deixa eu colocar a Ingrid Santos relata grupos de LinkedIn que discutem justamente empresas que acabam demitindo as mulheres quando estão voltando de licença maternidade enfim se vocês têm alguma alguma política específica nessa área alguém gostaria de destacar isso em alguma alguma das empresas de vocês ou comentar isso de uma maneira mais genérica posso falar se é uma claro a gente tem ações específicas voltadas para mulheres para todo mundo que está pensando em formar uma família né acho que tem essa questão também que não são apenas mulheres né que tem filhos os homens também fazem parte dessa dessa composição então a gente olha o aumento da licença né parental também para homens para que eles consigam estar presentes nesse momento mas falando especificamente das mulheres a gente tem todo um programa de acompanhamento tanto da parte de saúde mas também de orientação da gestão dessa pessoa da equipe dessas pessoas relacionadas a esse momento da vida tanto antes dela sair de licença quanto depois que ela volta de licença maternidade porque a reinserção no momento da volta é um momento crítico né é um momento de vulnerabilidade não só física emocional mas também uma série de dúvidas alguém comentou sobre a questão feminina né síndrome da impostora ela bate nessa hora também você não sabe se vai dar conta de todas essas coisas que estão acontecendo e esse apoio é importante e a compreensão da equipe e da gradação em que os novos desafios vão sendo assumidos também é legal mas principalmente envolver ela nisso não tomar decisão por ela né perguntar quais são os desafios que ela quer enfrentar nesse momento e ter flexibilidade para que esses desafios possam ser enfrentados no tempo que ela precisa também a gente tem um programa de capacitação das pessoas voltados para isso tem esse olhar cuidadoso para as mulheres a partir do momento que elas voltam da licença com salas de extração de leite flexibilidade de horário uma série de ações sobre isso e acho que o mais importante é ter representatividade também nesse momento né a gente contrata e promove muitas mulheres que estão para sair ou acabaram de sair de licença maternidade ver que isso é possível também traz uma segurança quando você vai tomar essa decisão e construir a sua carreira e a sua família e integrar esses dois momentos na sua vida perfeito tem uma outra Oi Debra só para complementar assim como a Carolina falou a gente também tem casos inclusive aqui uma gestora dentro do RH que foi promovida gestante e isso acontece na TIM e é tratado de forma muito natural justamente para que a gente quebre esse paradigma de que a pessoa gestante não é elegível ou não está de alguma forma preparada para dar um upgrade na sua carreira assumir novos desafios mas mais do que isso aqui na TIM não só as mulheres gestantes mas a gente evoluiu para o conceito da licença pessoa gestante então pessoas que podem gestacionar que tenham úteros assim como por exemplo homens trans terão direito ao período de 180 dias isso também quebra alguns paradigmas e para nós é muito importante então dentro do nosso corpo coletivo houve toda uma evolução para esse olhar da licença por exemplo licença pessoa gestante como em outras situações a gente também teve uma paridade da licença nascimento e a licença quando acontece uma adoção de forma para que a gente trate todas as pessoas iguais em especial nesse momento da chegada de um filho de uma filha seja no nascimento seja no momento da adoção e além disso agora com o modelo de trabalho híbrido a gente também flexibiliza no retorno da licença maternidade da licença após o nascimento do filho para que essa pessoa tenha um pouco mais de tempo de um trabalho 100% remoto se ela for elegível de uma área que tem esse modelo híbrido de trabalho isso também para que possa apoiar no momento que ainda acontece a amamentação então como eu falei são algumas questões práticas que a gente vem adotando para trazer essa questão concreta da inclusão tem uma pergunta específica para você Manuela que eu achei bem interessante que é casa suas duas funções aqui seu chapéu também de comunicar de responsável pela parte de comunicação a gente sabe que esses temas relacionados à agenda ESG são temas altamente combustionáveis vamos dizer assim do ponto de vista de opinião pública geram reações de cancelamento geram reações que muitas vezes podem ser muito complicadas para as empresas como é que vocês lidam com isso? Oi estava ativando aqui o microfone bom se a gente estiver falando se a pergunta estiver sendo direcionada para publicações externas que podem acontecer manifestações externas em nossas redes proprietárias de mídia a gente tem um fluxo dentro da companhia de avaliação dessas colocações externas quando elas são elas são elas são publicadas elas entram por aquele grupo multifuncional lembra que eu te falei no comecinho que a gente tem um grupo multifuncional de profissionais de diversas áreas de comunicação aqui a comunicação eu não posso dizer que ela não é integrada ela é ligada às suas áreas de cor então o marketing está ligado ao negócio a comunicação interna está ligada a pessoas a comunicação institucional está ligada ao presidente então a gente tem e tem a comunicação de investidores ligada a finanças então assim quando entra uma colocação dessa é tratado com muito cuidado normalmente as nossas áreas ligadas às respostas das mídias proprietárias elas levam para o privado elas buscam elas capturam e buscam para o privado para tratar aquele tema que foi colocado tivemos algumas ações algumas questões recentes algumas delas nos trouxeram aprendizados para mudança de processos até investimento em tecnologia para a gente viabilizar a colocação que estava sendo feita pelo nosso cliente então do ponto de vista externo a gente trabalha reputação em diferentes esferas a gente tem esse comitê esse fluxo para tratar a colocação da companhia na reclamação até para avaliar se a gente precisa mudar um processo nosso adequar a gente tem a nossa comissão de SG que acompanha periodicamente todas as colocações e as discussões e tem relatórios feitos por agências de como a gente está e se existe uma crise Samuel a gente tem que uma crise digamos assim uma situação de comunicação que tenha sido que tenha inflamado de alguma forma a gente tem que abrir um comitê de comunicação integrada para tratar isso e avaliar o posicionamento da companhia já aí já é dirigido pelo time de comunicação institucional do ponto de vista externo do ponto de vista interno a gente tem desde 2000 a gente lançou em 2006 nessa companhia um fórum dentro da intranet corporativa e foi uma coisa muito inovadora e isso foi uma experiência incrível porque o fórum era absolutamente aberto as pessoas podiam discutir conversar tudo era identificado o nome das pessoas o ID então todas as respostas todas as interações identificadas e aquele ambiente em 2006 2007 2008 2009 a gente acabou acabando com o fórum em 2013 por uma questão de reformulação da intranet ele nos trouxe grandes aprendizagens de como lidar com essas questões internas e trouxe pra gente um monte de aprendizados pra gente reverberar no nosso código de conduta de toda a nossa maneira das nossas diretrizes de comportamento ao comitê de integridade a gente tem balanço de consequência quando existem algumas questões que fogem ao nosso código de conduta muito claramente colocado no nosso comitê de integridade então assim alguns temas internamente aí eu tô falando mais do ponto de vista de assédio de racismo de preconceito isso é tratado acho que foi a acho que foi a Débora que falou que tem um programa na Tim respeito gera respeito aqui na Ui a gente tem um programa chamado Fala Sério onde a gente bota o dedo na ferida Fala Sério isso aqui não mais carioca mais carioca é o jeito Fala Sério e a gente tem essa plataforma Fala Sério tem uma plataforma escrita aqui Fala Sério e a gente traz as dores e a Fala Sério não é pra falar o comportamento que a gente espera é pra denunciar o comportamento que tá acontecendo e que a gente não quer então é uma campanha de botar o dedo na ferida e ela é recorrente são plataformas recorrentes enfim então assim são formas a gente tem uma governança pra tratar esses temas externos de SG e internamente a gente tem uma plataforma de comunicação interna que teve muitos anos de aprendizado que se reverbera num código de conduta e ética muito claramente comunicado em comportamentos acho que foi a Carolina que falou da avaliação dos executivos da Vivo em cima de comportamentos o nosso bônus executivo é tralado também em cima das competências de liderança e as competências de liderança elas são claramente colocadas e avaliadas em ciclo de desempenho em conversas de feedback e no bônus executivo também então ele reverbera em todo o desenvolvimento da liderança pra entrega da empresa do futuro né então sei lá eu acho que isso aí é sério tem que ser tratado com um processo uma intersecção entre essa agenda entre a questão da comunicação e entre a questão da reputação corporativa tudo exatamente tudo coordenado integrado e com governança com processos com pessoas responsáveis com parceiros e como a própria Marise colocou né numa das intervenções dela é você explicar pras pessoas que às vezes a linguagem é ofensiva às vezes é preciso você tomar cuidado com a forma como você se dirija a determinadas questões né então você sabe Samuel só pra complementar aqui que eu falei pouco às vezes das coisas que a gente faz na Oi quando a gente fala de viés inconsciente que a Marise falou que é super importante claro que a gente tem uma série de iniciativas de palestras treinamentos treinamentos online comunicação constante só que a gente começou a fazer assim carnaval a gente não fala do carnaval a gente fala do carnaval sob o ponto de vista de diversidade então a gente trouxe um entramento a gente fala a gente usa uma série de temáticas que fazem parte da nossa cultura brasileira pra trabalhar a questão da inclusão porque preconceito é uma coisa que a gente tem que combater sim todo dia todo dia que nem cortar a unha todo dia você tem que falar um pouquinho cortar a unha todo dia você tem que lembrar que isso não vale a pena pra criar relações de confiança e são relações de confiança que constroem uma empresa produtiva sustentável e é admirada pelas pessoas que estão no mercado então cara não dá pra abrir mão dessa dessa tarefa diária perfeito 30 segundos pra que cada um de vocês faça uma observação final pra gente poder encerrar esse painel dando aí a chance pra que todo mundo se despeça também começando contigo Marise bom primeiro mais uma vez obrigada e a mensagem é inclusão equidade começa com cada um de nós todos os dias refletindo todos os dias pensando o que que eu fiz o que que eu não fiz o que que eu vou fazer e deixando aqui mais uma vez a mensagem vem vocês todas as mulheres venham pro grupo mulheres do Brasil ponto org ponto BR a gente não é contra os homens a gente não tem nada contra os homens a gente é a favor de todas as mulheres e trazemos cidadãos cidadãs pro centro das discussões vamos mudar cada um de nós e fazer com que isso faça um Brasil melhor que é aquele onde a gente quer viver obrigada como é que eu tava desmutando aqui Carol você pra sua mensagem de encerramento bom agradecer também a oportunidade de poder compartilhar com todos todas e todes aqui é é sempre bom poder ouvir novos novos formatos e poder compartilhar né insights sobre o tema e eu queria fechar com uma mensagem que é a mensagem do nosso manifesto de diversidade né mais empatia menos preconceito mais troca mais troca de experiência menos bolhas é e o quanto que quem vive a diversidade realmente compreende o valor que ela traz pros nossos negócios pra nossa vida profissional pra nossa vida pessoal é isso Débora com o Samuel também quero agradecer essa oportunidade essa troca a gente sempre aprende muito a cada oportunidade e também reforçar o quanto a inclusão é essencial o quanto cada um de nós pode valorizar as diferenças experimentar a empatia em todos os ambientes que a gente por onde a gente passa seja na empresa seja nos nossos grupos sociais o quanto que a gente aprende a cada dia e a gente pode substituir antigos achismos por aprendizado por novos conceitos e evoluir junto e transformar a nossa sociedade e como eu falei a inclusão começa quando existe respeito e acho que é esse ambiente que a gente quer construir a cada dia então deixo aqui a minha mensagem final meu agradecimento a você as minhas outras também aqui que atuam nas áreas diversidade e inclusão e comunicação nas outras operadoras o agradecimento por esse momento Legal Manuela você já fez uma fala muito bonita no final mas te dou uns 30 segundinhos agora para você fazer mais uma Obrigada Samuel vou aproveitar para agradecer também a oportunidade de estar aqui e dizer que adorei conhecer a Carol a Débora e a Marise e eu fico imaginando quem está ouvindo a gente que pode não ser necessariamente das nossas empresas e que podem estar estágios diferentes nas suas respectivas organizações em relação ao programa de diversidade e inclusão porque a gente também começou em algum momento e não foi fácil quando a gente começou e a jornada é uma jornada longa e convido todos vocês a batalharem por isso nas suas organizações espero que tenham aprendido com esses exemplos que a gente falou que a gente compartilhou para buscar adaptar nas suas organizações essa jornada é uma jornada que a gente tem que fazer em rede conectado ninguém é perfeito ninguém chegou lá Samuel aquela tua primeira pergunta e acho que a gente vai demorar um tempo mas se depender da Marise do que ela ensinou para a gente hoje é 88 então a gente de repente chega lá e ainda consegue ver o fim desse túnel e como morar juntas entendeu essa mudança que a gente quer fazer nas nossas organizações e no Brasil então eu queria agradecer a todo mundo que estava aqui com a gente hoje espero que a gente tenha contribuído e que a gente está aqui eu estou aqui para quem quiser me procurar e conversar sobre o assunto com o meu time maravilhoso e diverso absolutamente diverso à disposição de todo mundo maravilha gente eu que agradeço imensamente eu sempre digo isso eu gosto de evento quando eu aprendo a gente já está há tantos anos no mercado de telecomunicações que algumas coisas são meio repetitivas mas esse é um tema para mim que é completamente novo aprendendo a cada dia aprendendo agora nesse evento eu já aprendi várias coisas importantes e aprendendo como é que vocês estão atuando claro que vocês são só uma pequena amostra do que é o mercado de telecomunicações tem outras empresas com outras iniciativas empresas que estão começando agora e que ainda nem sabem muito como começar espero que essas contribuições tenham ajudado eles a se colocar isso no item de prioridades e de coisas a fazer que não seja só uma dieta de começo de ano mas seja o início de uma jornada de uma real transformação não transformação digital mas aqui falando uma transformação social mesmo acho que esse é o recado que fica bom pessoal obrigado agradeço mais uma vez a participação de vocês a gente vai agora para o nosso intervalo do almoço e a gente retorna às 14 horas com o nosso próximo painel em que a gente vai falar sobre a agenda de sustentabilidade de transformação energética de sustentabilidade e de questões ambientais relacionadas aí à agenda ESG no setor de telecomunicações então mais uma vez agradeço a presença de todos vocês Carla obrigado aqui pela tradução o Regiane também que estava conosco aqui no revezamento obrigado gente até mais e aí a gente vai lá a gente vai lá a gente vai lá a gente vai lá